Vito? Cara, tem uma palavra que o bote falava que eu gostava pra caralho. Fala como? Vito, minha namorada tem aqueira endotransa algemada. Má, é ela só tem um braço. Ok, faz isso? Você pega a algema, bota em um braço e bota na cama. Tranquilo, já tá resolvido o seu problema. Ou então, faz o seguinte. Pega o braço dela, bota pra trás e a algema no calcanhar. Se ligou? É, pô. Tem N possibilidades. Entendeu? N possibilidades. Obrigado, Swack, pelo seu doente. Obrigado, Blue Rick, pelo seu bisco. Cara, tem uma palavra que o alemão falava que eu gostava. Que eu gostava, nem lembro qual era. Agora sou eu e você, meu go...